Ronyura para a final É a final sem menina Bora Ronyura, queda Ronyura, queda Ronyura Vai Ronyura, vai Ronyura, vai Ronyura Vai Ronyura, vai Ronyura Tchacama Ronyura, tchacama Ronyura Barra Ronyura Vai Ronyura Vai Ronyura, vai Ronyura Vai Ronyura Vai Ronyura Vamos lá, vamos lá Vai Ronyura Boa Ronyura Barra Ronyura Tá por aí o Ronyura? Barra Ronyura Tenta que dar, bora Ó, 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 por dentro lá Boa Ronyura Bora sair Ronyura Bora Ronyura, sai, bora Boa Boa garoto, bora Levanta Ronyura, bora Levanta Ronyura Vai que vai sair, vamos Vai, ae garoto Vai sair dessa agora Ronyura Boa Boa Bora Ronyura, cara, tá com dois pontos aí, garoto Bora, estabiliza, estabiliza, bora Boa 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 Obrigado.